Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs e dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio e no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio retornando para comentar o judô masculino, categoria acima de 100 quilos analisando o ciclo olímpico 2017 a 2021 e apontando os favoritos dos candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 lembrando que essa categoria está no programa olímpico desde o ingresso do judô em 1964, mas ocorria também paralelamente a categoria absoluta então as duas categorias possuíam os judokas mais pesados dos Jogos a partir de 1984, quando a categoria absoluta saiu do programa olímpico a categoria pesada foi a única que passou a ter os judokas mais pesados dos Jogos Olímpicos França e Japão dominam essa categoria, cada um possui cinco títulos olímpicos e teremos no Japão agora um possível desempate nesse confronto entre Japão e França embora outros competidores também tenham condições eventualmente de chegar a uma medalha de ouro em 2017 o campeonato mundial foi vencido pelo francês Thierry Rinet que já havia sido campeão olímpico no Rio de Janeiro em 2016 e também em 2012 em Londres ele derrotou na final o brasileiro Davi Moura e a medalha de bronze ficou com outro brasileiro, o Rafael Silva ganhador de duas medalhas de bronze em Jogos Olímpicos e o mongol Hunay Dandim Tufshin Bayar que já foi também campeão olímpico não nessa categoria, numa categoria menor foi campeão olímpico se não me engano em 2008 a Georgia ficou na quinta posição com o Guran Tuchishvili e o Adam Okroashvili também ficou em sétimo lugar e o Barnabó da Hungria e o Daniel Allerstoffer da Áustria completaram a lista dos oito principais competidores os oito primeiros colocados nessa categoria cinco europeus, dois sul-americanos e um asiático nos campeonatos continentais de 2017 o campeonato asiático teve a vitória do Sung Min Kim da Coreia do Sul derrotou o japonês, o rio Shishinoe e a Mongólia, o Ozi Bayarim Turen Bayar ficou com a medalha de bronze junto com o kirguz Yuri Krakowetsky no campeonato europeu os georgianos dominaram o Guran Tuchishvili obteve a medalha de ouro diante do Adão Okroashvili e o representante da República Tcheca, o Lukasz Kripalek que foi campeão na categoria até 100 quilos campeão olímpico no Rio de Janeiro ficou com a medalha de bronze dividindo posição com o Roy Mayer da Holanda no campeonato pan-americano o Alex Garcia Mendoza de Cuba conquistou a medalha de ouro deixando a Argentina com a medalha de prata e o Equador e o Brasil ficaram com as medalhas de bronze em 2018 em 2018 o campeonato mundial foi vencido pelo georgiano o Guran Tuchishvili conquistou a medalha de ouro derrotou na final o Azere, o Shang Kokauri que na verdade é um georgiano e o japonês, o Hisayoshi Harazawa ficou com a medalha de bronze e o mongol, o Zibarin, do Irim Bayar aí conquistando também novamente a medalha de bronze ele havia sido bronze ah não, foi o Naidanjin Tuchishvili que foi bronze ele foi bronze no campeonato asiático Tuchishvili foi bronze no mundial e aqui o Zimbarin, do Irim Bayar repetiu o feito do Naidanjin Tuchishvili e conquistou a medalha de bronze em quinto lugar o Uzbek o Bikmorod e o Utboef dividindo o quinto lugar com o Lukasz Kripalek da República Tcheca e o Roy Mayer da Holanda ficou na sétima posição junto com o Temur Hakimov do Tajikistão curiosamente, quatro representantes do que era o judô da antiga União Soviética se fazendo representar entre os oito primeiros do campeonato mundial nos campeonatos continentais nos Jogos Asiáticos o Sung Min Kim da Coreia do Sul conquistou a medalha de ouro derrotou na final o mongol os Zimbarin do Irim Bayar e as medalhas de bronze ficaram com o Uzbekistão com o Bekmorod e o Utboef e o Tajik, Shakar Mamat Mir Mamadov ficou com a medalha de bronze o campeonato europeu foi vencido pelo Lukasz Kripalek iniciando aí também uma grande jornada dentro da categoria ele pode desafiar o Japão e a França nessa categoria o Tamerlan Bashaev da Rússia foi medalhista de prata à frente do Hank Grohl da Holanda e de Stefan Hegg da Áustria no campeonato pan-americano o equatoriano Figueroa ficou com a medalha de ouro à frente do argentino Campos e o cubano Andy Granda ficou com a medalha de bronze dividindo posição com o chileno Solis em 2019 o campeonato mundial a grande evolução do Lukasz Kripalek conquistou a medalha de ouro do campeonato mundial derrotou na final o Hisayoshi Harazawa do Japão que foi simplesmente medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2016 e as medalhas de bronze ficaram com o Minjoon Kim da Coreia do Sul e o Roy Mayer da Holanda o brasileiro Rafael Silva ficou na quinta posição dividindo posição com o Gurantuchishvili da Georgia que foi o campeão mundial de 2018 e o holandês Hank Grohl dividindo também a sétima posição com o brasileiro Davi Moura nada menos aí quatro europeus dois asiáticos e dois representantes do continente americano entre os oito primeiros do campeonato mundial nos campeonatos continentais de novo aí o Sung Min Kim da Coreia do Sul conquistando a medalha de ouro à frente do Temur Hakimov do Tajikistão e outro coreano Min Jong Kim ficando com a medalha de bronze ao lado do Kirguiz o Yuri Krakowetsky o Sung Min Kim foi campeão nas três ocasiões o Sung Min Kim foi campeão asiático nas três ocasiões no campeonato europeu o Gurantuchishvili da Georgia conquistou a medalha de ouro derrotando na final o Inalta Soev da Rússia e aí o Stefan Hegg da Áustria e o Hank Grohl da Holanda ficaram com as medalhas de bronze no campeonato pan-americano Rafael Silva e David Moura realizaram a final o Andy Grand de Cuba ficou com a medalha de bronze junto com o chileno Solis só que nos Jogos Pan-americanos o Granda conquistou a medalha de ouro derrotou na final o venezuelano Pineda e o Figueroa de Equador ficou com a medalha de bronze junto com o brasileiro David Moura lembrando que nos Jogos Pan-americanos é apenas um representante por país o ranking olímpico daquele ano 2019 tinha a liderança do Lukas Kripalek da República Tcheca à frente do Rizal Charazawa do Japão e o Gurantuchishvili da Georgia ficando na terceira posição e o Teddy Rine ficou afastado um tempo retornou acabou perdendo para o japonês o Kokoro Kageura e vamos ver como ele vai se portar nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 aqui o Grandsland 2020 o Henk Grohl da Holanda derrotando o Kokoro Kageura e o Hinalta Soev e o Andy Granda o russo e o cubano ficando com as medalhas de bronze e no torneio da Alemanha o Gurantuchishvili vencendo o alemão Erhan Frei e o coreano Min Jong Kim e o brasileiro Rafael Silva dividindo as medalhas de bronze nos campeonatos continentais de 2020 o Tamerlan Bashaev da Rússia conquistou a medalha de ouro no campeonato europeu derrotou na final outro russo o Hinalta Soev e os georgianos o Tuchishvili o Levani e Matiasvili ficaram com as medalhas de bronze grande resultado desse russo o Tamerlan Bashaev e no campeonato pan-americano o cubano o Andy Granda superou o Rafael Silva o Davi Moura ficou na terceira posição junto com o Mark Deschenes do Canadá então o Granda evoluindo na categoria e também o Lukas Kripalek da República Tcheca grande evolução em 2021 o ranking olímpico aqui o Lukas Kripalek na liderança seguido pelo Hinalta Soev da Rússia o Goran Tuchishvili da Georgia na terceira posição o Rizayoshi Harazawa do Japão em quarto outro japonês o Kokoro Kageura em quinto lugar uma disputa boa para ver quem leva a vaga na equipe lembrando que o Kageura já derrotou o Teddy Rine o holandês o Hank Grohl em sexto lugar e outro holandês o Roy Meyer também na sétima colocação um grande equilíbrio entre eles o brasileiro Davi Moura em oitavo e o Rafael Silva em décimo também decidindo entre eles quem representará o Brasil o Tamerlam Bachaev da Rússia e também um nome fortíssimo da equipe russa junto com o Hinalta Soev também decidindo a Rússia vai ter muita dor de cabeça para decidir os seus representantes e a Kiv Hamo da Ucrânia em décimo primeiro outro georgiano Gheilas Alishvili em décimo segundo Orsasson de Israel medalhista olímpico no Rio de Janeiro medalha de bronze décimo terceiro no ranking tirando esses cinco competidores na frente dele seria o oitavo colocado dentro desse ranking o Min Jong Kim da Coreia do Sul o Sung Min Kim décimo quarto e décimo sexto o francês Teddy Rene na décima quinta posição poderia estar melhor se tivesse competido em mais torneios e aí vem o Uzbek o Bec Muró de Oltboeve o Uzbekistão teve um grande judó com o Abdullo Tangreev que foi finalista olímpico o finalista acho que em 2012 perdeu para o Teddy Rene ou ganhou o Teddy Rene em 2008 acho que ganhou o Teddy Rene em 2008 isso eu preciso confirmar o Chang e o Rene ficou só com a medalha de bronze o Koukauro o Cubano o Granda décimo nono o Rakimov o Tajikistão outro georgiano o Matiaschivili são quatro georgianos três o Matiaschivili o Zalishvili e o Matiaschivili e aqui o Frai o Simeonesco e o Zibayar da Mongólia uma disputa muito intensa aqui nas primeiras posições desse ranking entre judocas de Brasil Rússia, Holanda Japão e Georgia Georgia, Japão Holanda e Brasil candidatos a pote na categoria e também o representante da República Tcheca e o francês o Teddy Rene o resumo geral muito bom esse resumo geral ele permite dar uma visão panorâmica na categoria o Teddy Rene campeão olímpico em 2016 o Harazawa do Japão com a medalha de prato o Rafael Silva do Brasil e o Orsas do Israel com a medalha de bronze e de 2017 a 2019 os três títulos mundiais do ciclo olímpico divididos entre três atletas diferentes três atletas da Europa o Teddy Rene da França campeão em 2017 o Tuchiche Vili da Georgia campeão em 2018 e Kripalek da República Tcheca campeão em 2019 o Brasil caindo muito na categoria o Davi Moura foi prata em 2017 o Rafael Silva bronze depois dentro do ciclo eles não retornaram ao pódio o Japão também com duas medalhas apenas o Hisayoshi Harazawa prata em 2019 bronze em 2018 também o Japão com dificuldades e outros países aí a Mongólia com dois competidores com duas medalhas então a categoria teve França Brasil Mongólia Georgia Azerbaijão Japão Coreia do Sul Holanda e República Tcheca nada 12 medalhas divididas entre nada menos do que nove países e os atletas que conquistaram essas medalhas René Moura Tunish Bayar Silva Harazawa Duirembayar Kokauri Tuchichivili Meyer Minjong Kim e Kripalek nada menos do que 11 competidores dividiram essas 12 medalhas de campeonatos mundiais então é uma categoria que está bastante diversificada mas é bom lembrar que não tivemos o T.D. Rine e também nenhum russo presente nesse pódio que poderá mudar nesses jogos olímpicos em 2021 então esse é o retrospecto da categoria dentro do ciclo olímpico nos campeonatos mundiais nos campeonatos europeus aí o Guran Tuchichivili da Georgia conseguiu dois títulos 2017 e 2019 o Lukas Kripalek da República Tcheca saiu de uma medalha de bronze em 2017 foi para a medalha de ouro em 2018 preciso confirmar se disputou os campeonatos de 2019 e 2020 mas o Kripalek demonstrou essa evolução depois foi para o título mundial em 2019 então é um atleta que está em evolução está no topo da categoria e é grande candidato à medalha de ouro só que é bom lembrar que o T.D. Rine não esteve esteve ausente nessas temporadas esteve talvez cuidando de outras questões da vida pessoal e agora ele retorna com força para os Jogos Olímpicos de 2021 os russos também uma uma presença mais ostensiva nos campeonatos europeus só que também não tiveram grande destaque nos mundiais dos campeonatos europeus os georgianos com cinco medalhas só não ganharam medalha em 2018 os russos conquistando quatro medalhas participando das três últimas finais são os dominadores da categoria a Áustria com duas de bronze a Holanda com três de bronze a Holanda também uma força então são os países e o austríaco o Stefan Heck são os países que podem eventualmente chegar ao pódio nesses Jogos Olímpicos de 2021 do Xixi Ville da Georgia alguns dos representantes da Rússia não sei se em Alta Soev ou Tamerlan Bachaev e o Lucas Kripalek da República Tcheca e alguns dos holandeses o Henk Grohl ou Roy Mayer são fortíssimos candidatos ao pódio nessa categoria temos quatro cinco europeus na verdade e o representante do Japão como grandes nomes da categoria nos campeonatos asiáticos o domínio da Coreia Sung Min Kim tricampeão no continente Min Jong Kim conquistou uma medalha de bronze apenas o Japão não teve destaque não ligou tanto para o campeonato asiático e com isso acaba tirando um parâmetro em relação aos competidores do continente mas realmente a força ali está na Europa e também com o representante do Japão a medalha deve sair entre esses países e no Pan-Americano o Andy Granda de Cuba melhorou muito na categoria evoluiu bastante depois das medalhas de bronze em 2018 e 2019 ele conquistou o título Pan-Americano dos jogos Pan-Americanos em 2019 e o título Pan-Americano em 2020 e os brasileiros o Rafael Silva campeão Pan-Americano em 2019 ganhador de uma medalha de prata em 2020 o Rafael Silva ainda coloca como uma esperança pela experiência pela força dele mas o Andy Granda de Cuba está num nível melhor dentro do continente americano os níveis os três níveis de favoritos o candidato a medalha de ouro nesse nível eu coloquei quatro representantes aí o Lucas Kripalek da República Tcheca que é o campeão olímpico até 100 quilos e é o campeão mundial dessa categoria em 2019 o Isayoshi Harazawa do Japão medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro o Kokoro Kageura também japonês que vai disputar com o Harazawa a vaga na equipe ele já conseguiu derrotar o Teddy Rine recentemente o Guranto o Shishiviri da Georgia que foi campeão mundial em 2018 se não me engano em 2018 foi 2017 foi o 2017 foi o Teddy Rine é o Shishiviri foi campeão mundial em 2018 o Shishiviri campeão em 2018 e o Teddy Rine bicampeão olímpico e campeão mundial de 2017 esses atletas na verdade são quatro atletas porque o Japão vai ter que tirar um são quatro atletas candidatos fortíssimos candidatos a medalha de ouro entretanto nessa lista de candidatos ao pódio temos o Min Jong Kim da Coreia do Sul que pode também causar alguma surpresa mas eu creio que para desafiar os europeus só o representante do Japão mesmo o Inalta Soev da Rússia ou o Tamerlan Bashaev são nomes fortes candidatos a pódio podem até brigar por uma medalha de ouro e os holandeses com o Roy Mayer e o Hank Grohl também decidindo quem irá aos jogos também são fortes candidatos ao pódio e mais abaixo aí vem o Rafael Silva e o Davi Moura um deles representando o Brasil o Andy Granda de Cuba que evoluiu muito na categoria e depois o Oshang Kokauri do Azerbaijão a Mongólia possivelmente com o Durembayar os Embayarim Durembayar Tushibayar Naidan não sei se está no ranking mundial vamos ver se o Tushibayar Naidan está nesse ranking mundial não está não não está presente acho que já deve ter aposentado o judô é um grande nome da Mongólia primeiro campeão olímpico da Mongólia no esporte em geral aqui os georgianos o Kroashvili o Matiasvili o israelense Sasson que já foi medalhista olímpico bronze no Rio de Janeiro e o alemão Hans Frey que foi bem aí na etapa da Alemanha na Copa do Mundo de Judô no Grand Islã então esses atletas que podem eventualmente chegar ao pódio embora eu coloque o brasileiro representante do Brasil o cubano o grande o representante da Holanda e da Rússia como capazes de ameaçar esse quarteto aqui do nível verde do nível medalha de ouro na condição de zebra aparece o Otboev do Uzbequistão os Tajiques o Austríaco mas é difícil esses daí não vão chegar perto de medalha não mas é bom fazer a menção para não ignorar do top 5 aqui agora com fotinho tudo bonitinho o Lukasz Kripalek da República Tcheca campeão olímpico na categoria até 100 quilos em 2016 bronze no europeu em 2017 campeão europeu em 2018 campeão mundial em 2019 e líder do ranking olímpico em 2019 e 2021 o Teddy Rinet da França que não tem grandes competições recentes bronze olímpico em 2008 vai tentar a quarta medalha consecutiva no judô campeão olímpico em 2012 campeão olímpico em 2016 e campeão mundial em 2017 um dos grandes nomes da história do judô várias vezes campeão mundial o japonês o Hisayoshi Hirazawa vai ter a missão de tentar derrotar os europeus na disputa pela medalha de ouro ele tem a medalha de prata olímpica em 2016 um bronze no mundial de 2018 e em 2019 ele foi medalhista de prata ficou em segundo no ranking olímpico em 2019 quarto em 2021 quem sabe saiu do bronze se foi para a prata quem sabe consiga chegar a uma medalha de ouro o Georgiano Guran Tuchishvili quinto no mundial 2017 campeão europeu em 2018 teve seu grande ano com título mundial em 2019 ficou apenas em quinto no mundial mas conseguiu garantir o título europeu em 2020 foi medalhista de bronze no campeonato europeu e o Roy Mayer o Mayer o holandês bronze no europeu em 2017 sétimo no mundial em 2018 mas em 2019 alcançou a medalha de bronze no mundial e o quarto lugar no ranking olímpico então esses os atletas os grandes aí o top 5 da categoria dentro do que produziram no ciclo olímpico e também dos seus favoritismos do seu histórico porque o Rine tem um título mundial parou praticamente 2018 2019 2020 e agora voltando com força para voltar ao domínio na categoria bem vou ficando por aqui Alexandre Carvalho canal do Youtube Sovurs blogs Geografia Olímpica Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio e no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020 espero que tenham gostado obrigado até o próximo vídeo tchau 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 tchau